Olá pessoal, sou André Barione, moro no Jardim Itamaracá e sou músico. Nesse aniversário de Indaiatuba eu daria para a cidade uma escola de música gratuita. Dessa forma é incentivar os nossos jovens a entrar nesse mundo da música, que é um mundo fascinante, e assim os jovens ficariam entretidos com a música. E é isso aí galera, parabéns Indaiatuba!